Ah, pessoal, o homem do gato quer o chapéuzinho aqui, ó Vou chegar perto dele aí, quer ver? Aí eu agradeço vocês ajudando ele aí Trabalhador, tem um filho especial também pra ajudar também Tá bom, tchau! Como muitos brasileiros tem, né? Aí, ó Trabalhando pro sustento aí do filho dele Tem um filho especial aí, ó Esse é o homem do gato Vem, ajuda ele aí Aí, ó Fumou o chapéuzinho É o gatinho aqui, ó É o gatinho, ó É o amor Ah, pessoal, vem Vou levar o gato aqui, ó Vem pelo canal 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 Juninho Plus, aí Fala que vem nele aqui, ó Leva um de brinde, hein? Leva três, leva três, leva um de brinde, né? Fala que vem pelo canal Fala que vem pelo canal Juninho Plus, aí vocês falam com ele aqui, ó O que é um trabalhador? É o trabalhador? É o trabalhador, pai de família, ó É o trabalhador é parecido, hein? Nosso amigo Wilson, ali, ó Também tá na luta, aí, ó É, ó O outro também aqui O Wilson tá na luta também, aí, ó Vai entrevista, aí Olha ele aí, ó Bora perto de casa lá Não pergunte isso aí na mídia não Não pode ser Globo, Globo não Só fala O pessoal fala Globo é minha Cai fora Ô Glória Lá no metro Lá no metro O botão vai dar chuvinha para colocar na cabeça Parecida O botão é um dia maravilhoso O botão é um dia O botão é um dia A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL